Fala nação Tricolor, galera, desculpa eu ta falando assim meio baixinha aqui, eu super super atrasado, eu to enviando o vídeo do jogo pra você, mas também vou fazer assim uma breve analisezinha política e tal, eu to assim com as coisas do Fluminense bem aí, embora esteja meio grande eu acho, não vai depender disso, se eu ta estreia daqui já é de 3 da manhã, eu to um pouco de sono e to pregui de levantar e tal, mas enfim, vou tentar ser rápido e bem especifico, praticamente nesse mando no jogo, vamos culminar vai, no primeiro tempo assim garantiu boas oportunidades, o americano também fez de tudo pra poder meter pelo menos um susto e até conseguiu, porque o Rodolfo, o Rodolfo tem umas pequenas vaciladas, mas nada que pudesse pôr em risco o placar do jogo Agora, agora há de ser exaltável, o Ibanhas é um monstro meu parceiro, uma pena é que ele é mais uma vítima dos nossos jogadores a preço de banana de xerém viu, ainda bem louco que o Abade, ainda bem que as eleições vão sair, o Abade ta muito perto de sair louco, glória a Deus acho que não tem um tricolor que não esteja aliviado com isso, vamos combinar vai e continuando, eu também achei que os nossos laterais, eu acho que o Ezequiel deixou, eu não assisti o primeiro jogo dele, mas acho que ele foi melhor contra o Volta Redonda mas cara, eu sei bastante da atuação dele, achei boa, consistente, ele e o Everaldo fizeram, comandaram o ataque na parte da esquerda, eu achei que ele foi bem mais acionado no segundo tempo do que no primeiro tempo eu acho que o Ezequiel foi bem mais acionado no segundo tempo, em uns 90 minutos os papéis dos dois se inverteram pouco a pouco agora meu parceiro, a de se exaltar com o Daniel jogou na sexta-feira, foi simplesmente absurdo viu já até pode ter ficado um pouquinho apagado no primeiro tempo e tal, mas ele participou da jogada no primeiro gol e ainda deu duas assistências, sabe de uma coisa, eu vejo um deco no Danielzinho se o ganso vier vai só pra ser reserva dele, pode crer meu parceiro, pode crer agora a gente a gente tem dois volante que é que é da pesada, que é melhor reforçar a canedeira, senão vai direto pro hospital, que são Bruno Silva e o Ayrton, que os dois são careques, parece uns Megamente como é que eu falo também solta muita porrada, eles chegam chegando e é com violência viu tanto que eles se amarelam amarelaram cedo demais viu cedo demais mesmo eu acho que eu gostei do jogo dele sexta, só falta fazer um pouquinho menos faltas agora pelo amor de deus, o nosso ataque praticamente nota 10 e o Luciano fica intenção na atuação dele mas uma coisa eu torço meu amigo, porque o Ione Gonzales e o Everaldo algum dia desses vão tocar o terror na zaga do Flamengo na zaga na zaga do Flamengo e porque os dois tiveram uma atuação muito como é que eu falo foi boa pra caramba, vamos combinar o Ione Gonzales teve praticamente uma estreia de gala meu parceiro meteu uma bola na trave e dois gols logo de cara rapaz o Everaldo ta jogando livre e leve e solto bem do jeitinho como ele gosta de fazer agora não tem mais muito o que falar do jogo não vou entrar em detalhes que eles não fizeram muita coisa e tal o Flamengo praticamente controlou o jogo e aos 20 minutos do segundo tempo matou matou o placa logo de uma vez vai até até o Matheus faz eu fiquei tipo assim não pô agora falando um pouquinho mais politicamente politicamente falando pessoal infelizmente o Ibanez ta vendido cara se me perguntarem se valesse a pena vender o Ibanez pra trazer o Ganso eu acho que não meu parceiro que o Ibanez é aquele de Xerém ele é um monte de zagueiro é bastante consistente o Ganso o Ganso ta ficando velho vamos combinar vai mas também eu como é que eu falo eu tava com a esperança de que esse Nino que vai vir do Criciúma pudesse integrar o elenco mesmo que o Ibanez ficasse agora galera me perdoe esses meus esses vazios que eu to deixando pro ver que eu to mocejando eu to sonho pra caramba mas a boa noticia é que esse verbe do Abade não vai não vai não irá de ficar de novo pelo menos pelo menos por esse ano mas também se votarem nele ele foi eleito nas eleições de março ferrar tudo vamos combinar galera enfim boa noite desculpa ta dando vídeo pra vocês só agora eu não consigo dar explicações mas eu eu não vou mentir eu fico com um pouquinho de preguiça de gravar agora e também pessoal eu eu prometo que eu vou tentar amanhã trazer a nova do canal pra dois meninos pelo menos passear porque quando chega os primeiros jogos tem os lanches marcantes são isso galera obrigado por terem assistido compartilhe se vocês gostaram se inscrevam no canal e saudações dos colores até amanhã mais um jogo mais uma guerra tudo Obrigado.